Como evitar a dor de barriga durante a sua corrida? Podem ser causadas por ansiedade de prova. Quem nunca, né? Domingão vai fazer a prova, você vai no banheiro umas quatro vezes. Antes de quatro, cinco vezes. E às vezes você senta lá no vaso e não sai nada. Você está só ansioso. A desidratação gera também. Principalmente a parte alimentar. Quais são os alimentos que potencializam essas dores abdominais? Você consumir proteína, fibra e gordura antes da sua corrida vai dar muito ruim. Porque esses alimentos demoram para fazer digestão. Então, comer ovo, comer abacate, tomar leite. Enfim, uma quantidade grande de derivados, queijo, etc. Não é interessante. Esses alimentos demoram. E tudo que demora, quando você começar a correr, vai estar fazendo processo digestivo. E esse processo digestivo vai te gerar desconforto. As suas passadas ali, naturalmente, já geram atrito. Já vai gerar atrito na parte intestinal. Então, dessa forma, já naturalmente a chance aumenta de você ter uma digestão. E isso gera também que a pessoa meio que fica com trauma. Fica meio que com trauma. Pô, não vou comer nada antes de correr para não ter isso. Aí, pessoal, você precisa fazer uma coisa chamada treinamento de intestino. Poxa, eu não como nada porque eu tenho medo de ter uma dor de barriga. O que eu vou fazer? Ao invés de eu comer uma banana inteira, eu vou comer metade de uma banana. Eu vou amassar essa banana e vou comer aquilo dali. Vai fazer a diferença? Cara, talvez na prática, pensando a nível de performance, pode ser que não vai fazer diferença nenhuma. Mas vai começar a fazer diferença na adaptação do seu corpo. Tchau! 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 Tchau!